Sejam bem-vindos a mais um Web Corinthians hoje. A CBF definiu em sorteio nesta terça-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, o Corinthians pega o Santos. Em seguida haverá o sorteio dos mandos de campo. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão, prevista para os dias 12 e 19 de outubro. Os classificados para as quartas de final irão receber uma premiação de 3,9 milhões de reais. Ontem, dia 6, veio à tona os resultados de exames pelos quais o meio-campista Luan foi submetido nos últimos dias. Depois de análise, o departamento médico do Corinthians constatou que o atleta não apresenta nenhum problema de lesão. Entretanto, o jogador ficou de fora da partida contra o Atlético Goianiense, no último sábado, 4, e o fato chamou a atenção. Embora os exames tenham indicado que o camisa 7 está sem problemas, na entrevista coletiva de pós-jogo, o técnico Vitor Pereira abordou o assunto e explicou que a ausência foi por conta de queixas do próprio Luan. Eu tenho que esclarecer bem a situação do Luan que é para ele não vir aqui. Luan já esteve pelo menos três vezes para ser escalado e, no último momento, vai para o departamento médico. Era para vir, mas, no último treino, queixou-se de dores e foi para o departamento médico. Tem ficado fora de muito treino, pouco tempo trabalhando comigo. E precisamos do Luan. Eu não tenho responsabilidade se, no último momento que ele está para ser escalado, ele não vai para o jogo, explicou o treinador. Mas, o resultado dos exames e as constantes ausências de Luan causaram desconforto na comissão técnica do Corinthians, até porque o jogador de 29 anos não demonstra um quadro em que expõe sua vontade de mudar a incômoda situação que gira em torno de sua permanência no Corinthians, e no que tudo indica o Timão está aberto a aceitar qualquer tipo de oferta para se livrar do Meia, que tem um grande salário no elenco paulista. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado sobre as novidades do Timão. Até a próxima!